Se tem uma coisa que me perguntam a toda hora, é se tem que ter faculdade para fazer quadrinhos. A resposta rápida é não, mas é mais elaborada, merece um videozinho e talvez seja assim. Olá, eu sou Rafa Pinheiro, quadrinista, professor de quadrinhos, editor de quadrinhos, e estou aqui para continuar minha série explicando a fazer quadrinhos do início ao fim, e antes de a gente falar mais ainda de detalhes técnicos, de produção, de roteiro, eu tenho que ter mais um debate com vocês que é sobre faculdade, porque muita gente está aqui, assiste o meu canal, é jovem e tem dúvidas em quanto a isso. Será que eu faço faculdade? Será que eu preciso fazer? Alguém que é mais velho tem um trabalho já e não sabe se pode ou não fazer quadrinhos, se deveria ou não fazer quadrinhos, porque não tem faculdade ou porque tem faculdade nada a ver, nada a ver com arte, algo como física ou medicina ou, sei lá, biologia. Mas eu estou aqui para tranquilizar vocês, porque não, não precisa fazer faculdade para fazer quadrinhos, tem muitos quadrinistas aqui pelo Brasil e pelo mundo que não têm faculdade. Agora, eu recomendo fortemente que você faça e eu vou explicar nesse vídeo por que o ambiente acadêmico, o ambiente universitário, é muito bom para você fazer quadrinhos e trabalhar com arte de maneira geral. Para começar, gente, não tem faculdade de quadrinhos no Brasil e em poucos lugares do mundo, na verdade. Eu sei de alguns lugares porque eu conheci alguns autores, alguns professores que lecionam quadrinhos para graduação. Quando eu estudei lá em Angoulême, na França, eu tive alguns professores que tinham cursos de graduação em quadrinhos. Então, eu sei que tem graduação em quadrinhos, pelo menos, na Espanha, na Holanda e eu tenho quase certeza que tem na França também. Eu não posso confirmar porque eu não conheci um professor disso. Mas eu conheci professores que falaram que tinham, mas eu não fiquei sabendo palpavelmente disso. Mas eu, de fato, conheci não só professores que davam aula na graduação na Espanha e na Holanda, mas professores que implementaram a graduação em quadrinhos nesses países. E a ideia deles era formar profissionais e estudiosos do tema com qualquer graduação e qualquer coisa que se propõe a fazer. Aqui no Brasil não tem, na verdade, não tem nem ilustrador como profissão oficial para o governo. Tem astrólogo, mas não tem ilustrador. O que é todo um outro debate que a gente poderia ter aqui, mas não vale a pena entrar nesse momento. O ponto é que você não precisa de nenhum papel para fazer quadrinhos, na verdade. O que vai te fazer ser bem-sucedido ou mal-sucedido, bem visto ou mal visto como quadrinista é o seu portfólio, é o que você tem para apresentar de trabalho. Então, se você estudou por conta própria e é bom no que faz, beleza, ninguém vai te impedir de fazer quadrinhos, com certeza. Não tem uma OAB, não tem um órgão, um legislador que vá te impedir de fazer quadrinhos, é claro que não. Mas existem, sim, graduações, faculdades que vão te colocar um pouquinho mais alinhados com o que se espera de habilidades e técnicas de um quadrinista. E aqui eu vou falar um pouquinho de experiência pessoal, porque eu conheço muitos quadrinistas do Brasil e alguns de fora do Brasil também, e eu converso com eles e a gente fala sobre a profissão, sobre o trabalho, é o que a gente mais fala, na verdade. E eu sei por experiência anedótica mesmo, tipo, eu conheci, não tenho dados para isso, mas eu sei que muitos quadrinistas no Brasil são principalmente designers, tem muitos designers, tem muitos comunicadores também, que fizeram comunicação social ou algo parecido. Temos muitos arquitetos, alguns arquitetos, muitos é forte, mas alguns arquitetos, eu me incluo nessa, né? Na verdade, eu me incluo em duas coisas, porque eu sou arquiteto de formação, mas o meu mestrado é em mídias criativas, é em comunicação. Então eu estou ali como comunicador barra arquiteto. E tem alguns historiadores também, a galera da história gosta muito de fazer quadrinhos, porque vê no quadrinho uma forma de contar a história de maneira mais interessante, mais engajante para o público, pelo menos eu acho. Então se você quer viver de quadrinhos e fazer faculdade, talvez escolha uma faculdade que tenha alguns elementos próximos do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, fazer faculdade de belas artes pode ser interessante, você vai ter acesso a técnicas de desenho, técnicas de composição, design também, porque quadrinho é uma peça de design de alguma forma, então não é só o desenho, não é só a ilustração, não é só a decupagem, mas também é você montar balão, é você fazer capa, é você montar o projeto gráfico do seu quadrinho. E isso também vale para comunicação, porque na verdade, uma coisa que o New Gaiman sempre fala é que se você quer estudar escrita, você não faz letra, você faz comunicação, porque é como se a galera de letras estudasse o que é o martelo e a galera de comunicação estudasse como usar o martelo. Você troca o martelo por linguagem e faz sentido, né? O jornalista aprende a escrever para contar histórias, enfim, para se comunicar com as pessoas, enquanto o cara de letras, ele estuda como aquela linguagem funciona, não necessariamente que ele escreve bem, mas ele entende como a linguagem funciona, se é que isso faz sentido. Então jornalismo, comunicação de forma geral, é uma faculdade interessante para quem faz quadrinhos e eu posso dizer por experiência própria também que a arquitetura é legal, porque a arquitetura é um curso bem abrangente, a gente fala de design, a gente fala de comunicação e apresentação de projetos, a gente pensa em montar projetos, aprendendo a sermos organizados com projetos de grande escopo, porque uma obra, uma construção arquitetônica dura meses, talvez anos, igual um quadrinho, que é um projeto longo, que você tem que conseguir se planejar e separar por etapas. Então essa parte meio que do fazer, do planejar a produção é um negócio que a arquitetura me ajudou muito a fazer, além de, claro, desenhar cenários, que é um negócio que ninguém gosta de fazer, eu gosto muito, mas que você fazendo arquitetura você vai ter uma noção muito melhor de como fazer cenários e, olha, faz diferença, porque no Brasil pouca gente faz bons cenários e em terra de cego quem tem um olho é rei, então estude cenários. Dica preciosíssima para vocês aí. Mas além do conteúdo técnico e esperado da faculdade que ela vai te dar, porque faculdades sim vão te dar conteúdo, tá? Não é baderna, não é balbúrdia. Faculdade é um lugar muito maneiro de estudo, você aprende muitas coisas, inclusive aprende sobre coisas que você não sabe nem que existiam, porque a gente não faz ideia do que se tem por trás do conhecimento. Eu falei sobre isso, inclusive, naquele meu vídeo sobre a Feitora e o Daniel Kruger, que está aqui em algum lugar para vocês assistirem também, que é muito bom. Mas além disso, a gente tem outro elemento, que é o motivo pelo qual eu recomendo que vocês façam alguma faculdade, qualquer que seja, mas alguma faculdade, que é o ambiente acadêmico, gente. Porque o ambiente acadêmico é um lugar onde tem muitos jovens que estão animados para aprender, que estão afim de mudar o mundo, digamos assim, e isso vai te incentivar, vai te inspirar também a fazer isso, a ser essa pessoa também. E ao mesmo tempo, a gente tem pessoas, são professores, são mais velhos, são conectados no mercado, são pessoas que geralmente têm acesso a empresas, ao governo, a outras pessoas, outros professores, outros artistas, que vão poder te ajudar a chegar onde você quer. Então, professores são uma ótima forma, uma ótima ponte para você chegar onde você quer chegar, porque eles vão ser, literalmente, quem vai conduzir o seu caminho, que você tem que trilhar, o caminho é seu, mas ele vai te indicar o caminho. Então, professores universitários são excelentes formas de você aproveitar a faculdade. Não é só o conteúdo que eles passam, mas eles como pessoas também. Os projetos que eles fazem, as pesquisas que eles têm na faculdade, nos laboratórios. E mais do que isso, gente, os seus colegas. Porque vamos supor que você faz aqui uma faculdade de, talvez, design. Talvez você não seja uma pessoa que não gosta de desenhar. Você gosta de, de fato, elaborar projeto gráfico, algo assim. Mas deve ter algum colega de turma seu que o curte desenhar. E talvez esse cara seja o seu ilustrador para o quadrinho. Ou então você faz jornalismo. E você gosta de desenhar um pouquinho e ali não é exatamente o seu lugar. Mas tem um cara que é muito bom de escrita e você pode se juntar com ele para ser o seu roteirista. Então, faculdade é um lugar onde você faz contatos. Seja ele com professores. Seja eles com outros artistas que podem ser colaboradores seus no futuro. Seja eles, principalmente, com pessoas diferentes. A faculdade te coloca junto de pessoas que têm outras visões do mundo. Outras posições políticas, morais. Outras realidades de crescimento. Até de onde nasceram. De o que fizeram quando crianças. Até de poder aquisitivo. Então, a faculdade acaba abrindo sua cabeça para outras realidades. Para o mundo real, na verdade. E isso é muito bom para você que quer fazer histórias. Fazer quase que contar histórias, gente. E você só pode contar boas histórias se você viver boas histórias. A faculdade é um lugar para você viver boas histórias. Então, faça a faculdade. Viva boas histórias. Mesmo que não seja exatamente o que você mais quer. Ah, não. Eu quero fazer quadrinhos. Mas eu vou fazer uma faculdade ali de jornalismo. Cara, pode não ser exatamente o que você quer. Mas talvez a faculdade vá te abrir portas. Você nem sabia que você gostava. Talvez você goste, ao invés de fazer quadrinhos. De escrever sobre quadrinhos. De ser um crítico. Então, eu vejo o ensino universitário. Especialmente nessa época da vida, né? De vinte e poucos anos ali. A gente não sabe o que a gente quer direito ainda. Talvez esse quadrinho não seja para você. Talvez você ache que quer fazer quadrinho. Mas não é a sua vocação. Ir à faculdade e estudar. E conhecer outras coisas. Vai abrir sua cabeça, abrir suas portas. Vai falar, talvez eu goste mais disso aqui. Ou eu vou experimentar um pouco aquilo. Ou vou fazer uma pesquisa com o professor aqui. Ou testar um laboratório ali. Se possível. Se for dentro da sua possibilidade aí. Como pessoa, como ser humano. Tente fazer uma faculdade. Na pior das hipóteses. Se o quadrinho der errado. Porque, vamos combinar. Já falamos aqui no canal outras vezes. O quadrinho não é um negócio que vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Vai dar muito dinheiro. Não. O quadrinho é um risco. O quadrinho é um negócio que é puxado a fazer funcionar. Então, ter uma faculdade. Para ter, talvez, um outro emprego. Uma outra forma de ganhar dinheiro. Uma outra fonte de renda. Não é uma ideia tão ruim assim. Você poder, inclusive, colocar um pouco do seu conteúdo. Do que você estudou na faculdade. Dentro das suas histórias. Porque tem isso, né? Tem quadrinistas que são, sei lá, matemáticos. E esse cara vai contar uma história. Que é muito diferente da história que um arquiteto vai contar. Ou da história que um biólogo vai contar. Ou que um programador vai contar. Então, você fazer uma faculdade. De um assunto que não tem nada a ver com quadrinhos também. Pode ser legal para você trazer assuntos inusitados. Todas as pessoas histórias em quadrinhos que vão, talvez, encontrar um público que não tem ainda. Então, gente. Em resumo. Para concluir aqui. Tem que fazer faculdade para fazer quadrinho? Não. Mas faz. Porque vai te ajudar muito. Você vai se tornar um profissional muito melhor. Muito mais competente. Muito mais seguro de si. E com uma rede de contatos muito maior. Que vai te abrir muitas portas. Porque, no mundo real, infelizmente, contato faz diferença. Falando nisso, para você ter mais contato comigo e com os artistas da Aguará que eu coordeno. A gente tem um grupo no Discord da Aguará. Onde a gente fala o dia inteiro só sobre quadrinhos, cultura pop, produção artística. Então, entra lá. O link está na descrição. Você pode me seguir também nas redes sociais. Eu falo aqui no YouTube. Mas eu falo também no TikTok. Falo no Twitter. Falo no Instagram. Me segue lá. O link está na descrição. Se você quiser mandar o seu quadrinho para eu conhecer. Para eu dar uma crítica. Fazer um apontamento em relação ao seu trabalho. Cátia Postal está aqui também. Me mande pela Cátia Postal. Se você quiser ser um membro do canal. e ajudar essa comunidade aqui a crescer. Eu pretendo usar todo o dinheiro que eu recebo nesse formato. Para incentivar produções nacionais. Então, eu quero apoiar a Catarse de Atores Independentes. Eu quero financiar meus alunos. Eu quero que tenha mais pessoas no Brasil fazendo bons quadrinhos. E fique atento falando de fazer bons quadrinhos. Porque as matrículas para o INCO daqui a pouquinho começam. Se eu fosse você, eu ficaria preparado. Se você quiser estudar quadrinhos, narrativa, roteiro, cenários. Fique ligado no INCO porque tem coisa boa por ali. O INCO também está na descrição. Lembrando que os INCOs tem bolsa. Bolsa integral. Você pode se inscrever para ganhar uma bolsa integral e estudar comigo de graça. Com mais informações no link aqui embaixo. E a minha pergunta é a seguinte. Qual é a faculdade que você fez para fazer quadrinhos? Ou qual é a faculdade que você pretende fazer para fazer quadrinhos? Comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer o quão diverso, o quão plural é o meu público. E o que vocês estudam e gostam de fazer. Beleza? É isso, gente. Até semana que vem. E aquele abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.